Olha, a nossa legislação é muito clara a respeito dos atos administrativos do governo, seja ele do PT ou do PMDB ou de qualquer segmento partidário. Então, o que a legislação estabelecer, o que o Tribunal Superior de Justiça estabelecer que está dizendo que o impeachment é legal, é um instrumento legal, eu sou a favor daquilo que for legal. Agora, eu não sou a favor do discurso de golpe, porque esse caso não é golpe. Isso está dentro da Constituição Federal, na democracia, se tem os instrumentos jurídicos para, assim, estabelecer que se seja cumprida a Constituição Federal. Não sou a favor de golpe em nenhuma circunstância, mas isso, pelo que me consta, não é golpe porque está dentro da Constituição Federal e os prerrogativos para que isso venha a acontecer também estão todas justificadas dentro do Tribunal de Contas da União pelas pedaladas e outras situações. Mas cabe aí os grandes julgarem. Eu estou aqui para acatar a decisão que o Brasil tomar a respeito dessa situação, que não é boa para o país. O país precisa encontrar um novo caminho, um norte, e é preciso ter uma coalizão de forças para que a população não sofra. E, portanto, eu não quero dizer que sou a favor do impeachment sem motivos. Mas se a justiça está dizendo que tem, se os deputados estão dizendo que tem, se o Tribunal de Contas está dizendo que tem motivos para entrar dentro da Constituição Federal e nessa prerrogativa de impedimento da presidenta, que seja feita justiça, seja com quem for.